E aí, pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Unesp em 2018. Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também no blog do Matemadicas. Não deixe de se inscrever aqui no canal, assim toda vez que tiver questão nova, vídeo novo, você vai receber uma notificação ativando o sininho. Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois vê a resolução. Foi! E aí, conseguiu resolver essa equação? Ela também é uma questão que a Unesp gosta muito. Ela só muda o enunciado, a historinha, mas sempre é o mesmo jeito de resolver. Aprende de uma vez por todas aí. Então, vamos já ler o enunciado, separar os dados e fazer as continhas. Um estudante precisa fazer todos os exercícios de uma prova. Para isso, decidiu que irá resolver por dia sempre a mesma quantidade de exercícios. Se ele resolver seis exercícios por dia, levará três dias a menos do que levaria se resolvesse quatro exercícios por dia. O número de exercícios da lista é... Se você tentar resolver sem separar os dados, colocando os dados aleatoriamente, fica confuso. Vamos separar porque você percebeu que tem duas maneiras dele resolver isso daí. Vai ser o seguinte... Eu disse lista, mas eu disse prova, mas é uma lista, sei lá. Se ele resolver seis exercícios por dia, levará três dias a menos do que levaria se resolvesse quatro exercícios por dia. Então, o total de exercícios... Se ele resolver quatro exercícios por dia, ele zera a lista. Mas se ele resolver seis exercícios por dia, ou seja, dois a mais aqui, ele vai diminuir os dias em três. Eu acabei de falar, diminuir os dias em três. Vamos escrever do português para o matemáticaês. O número de exercícios é o mesmo. Se ele resolver seis exercícios, esse d de dias vai subtrair três unidades. Então, a gente coloca assim, d menos três. Só que se a gente deixar desse jeito aqui, a gente vai multiplicar o d antes de subtrair. Para que a gente faça essa operação antes, a gente põe um parênteses. Então, vamos ler o enunciado e ver se está de acordo com o que a gente escreveu aqui. Se ele resolver seis exercícios por dia, levará três dias a menos. Seis exercícios por dia vão ser dos dias menos três. Do que levaria se resolvesse quatro exercícios por dia. Então, se ele resolver quatro exercícios por dia, já dá a quantidade total. E seis por dia vai dar os dias menos três. Como a quantidade de exercícios é a mesma, é só igualar um e o outro. Iguais. Vai ficar 4d, 6d, tanto faz aqui. Vou copiar isso aqui. Agora, é só fazer as continhas. Vou fazer aqui a distributiva. Lembra disso? Vai ficar seis vezes d, 6d, menos seis vezes três, 18. Toma cuidado com a regra de sinais. Mais com menos vai dar menos. Igual a 4d. Tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro, 6d. Esse cara que está positivo vai passar negativo, menos 4d. Igual a 18 que está negativo vai passar positivo, 18. 6d menos 4d, 2d. Igual a 18. Esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo. 18 dividido por 2. d igual a 9. Pronto. O d dos dias são 9. Agora, é só substituir aqui ou aqui que a gente vai achar o número de exercícios. Tanto faz. Se a gente substituir aqui, vai ficar... Acompanha comigo. 9 é o d. 9 menos 3, 6. 6 vezes 6, 36. Ou então, aqui. 9 vezes 4, 36. Então, tanto faz um ou outro que a gente chega na resposta. Vou colocar aqui que é mais fácil. O número de exercícios é 4 vezes o número dos dias, que são 9. E igual a 36. E isso está na alternativa C. Espero que você tenha entendido essa questão. A manha do gato está em construir essas equações. Depois que você entende o que acontece aqui, joga para cá, faz as regrinhas, encontra a letra D dos dias. Substituir aqui e encontra os exercícios. Se você se enroscou em algum lugar, volta o vídeo, vai anotando o que eu estou falando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, dá aquele joinha, compartilha e vamos para a próxima questão dessa prova. Muito obrigado e tchau. Tchau.